Tá ligado mano, vou fazendo o cristal e não saio Você é o jedá que pia a espada no seu cu e grita Ai! Ai, viado! Vou te falar, o bagulho aqui é sério, mano, o dente vai gastar Aí bagulho, na moral, fica que não saia MC Serginho, encontrei o Lacraia Porra, na moral, tá gastando pra caralho Na moral, mano, o dente esculacha o adversário Aí, na moral, fica que não saia Dá um close pra câmera Filma aí, Timaya, na moral O bagulho, na moral, você se irrita, tu fala Valeu, bonitão, fala o que? Valeu, Macacacheta Aê, 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 aê Não é Macacacheta que cê se engana A sua irmã é branca e ela que gosta de cacho de banana Ali, não sabe quem é que você se engana Aí, infelizmente, sabe que você não é bacana Sabe por que eu chego e me destaco Você gritando pra caralho, mano, você rima por bocado Você, meu mano, sabe que é que eu não compreendo Infelizmente, sabe que sua rima vai com vento Por que, meu mano, sabe? Cê tá de sacanagem Você não me ataca e ataca o cara a filmagem Por que você não tem capacidade Infelizmente, sabe que você não tem nem simplicidade Por que, cê sabe que eu cumpro o meu papel Você, meu irmão, não consegue ser mais autista que o eu Aí, cê sabe que é um bagulho diferente Aí, cê sabe que você não é ausente Sabe por que que você não é ausente? Você é a mistura desse cara junto com o Mr. M Aí, pessoal da mistura, meu maluca Aí, eu admiti, meu mano, não é maluca Sabe por que aqui eu vou além O seu fungo é dente Mas hoje eu rouco todos que cê tem Aí, cê sabe que o bagulho é muito louco Aí, cê sabe que você já põe o coco E esse beat é bem maneiro Caralho, caralho Você filha de espada, né? Você quer perder as tia, né? Espana, 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 espana Aí, eu vou com a Jedi Você é adolescente Sua prima pedindo comer quadril avorescente Aí, cê sabe que você é decadente Eu vou voltar e roubando, sabe, aqui nesse repente Sabe por que aqui nesse repente Eu vou com a sua prima usando camisinha fluorescente Aí, cê quer moradinho, sempre de luz O Felipe sabe que você dá um cuscuz Aí, cê sabe que na riva tinha guiça Sua morte batizou usando água e salsicha Sabe por que você é decadente Aí, cê sabe, meu amor, que sua ideia é maluca Sabe por que que você se acostuma Porque comparou você com algo Eu não sei pra porra nenhuma Aí, cê sabe que o bagulho é muito louco Aí, cê melhor não sabe que você já põe o coco Do quê? O que que você tá falando aí? É verdade, mas que você já põe o coco Que foi essa? Sabe por que a sua rimana é forte Enquanto eu tô rimando, você tá aí chupando a piroca de Orochi Aí, falando um bagulho meio louco Aí, eu acho que você já põe o coco Porque o bagulho meio é muito fraca Infelizmente sabe que sua rimana é opaca Porque você sabe, mano, você é muito chato E você nunca vai conseguir mandar um verso improvisado Se não me enrave o direito de resposta, o incidente Aí, 40 minutos Deixa eu atacar o bagulho do que vocês querem Tá ligado, falou que é meu irmão Falou da minha irmã, a irmã dele que é cachorra de verdade Que tem fude, pán, pítico e ch province Ainhar de hotbar Oóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Calma, oor, oóóóóóóóó Leute,nya pute´n nada, a irmã dele que é fildy Vai tomar no custo de cada filha Vai Caralho Eu sou o Dente da Estrada É meu soledão Mas eu vim que gastar essa onda Porra, tá ligado? Deu uma embolada Eu falei roubar a onda desse pela saco Porra, tô chegando O bagulho aqui é sério na moral Mas o Dente vai se promisando Porra na moral O bagulho é louco Olha pra cara desse caboclo Caralho O bagulho é sério eu vou gastar Porra na moral Eu mando o Lufrespralho Com tudo respeito só pra tirar dúvida Eu não sou o irmão de Gaspar Caralho, Maria Comenta de lado, caboclo é louco Sim, mano, peço câmera E qual é? É um minutinho Eu não tenho que pedir aqui O bagulho vai dar morte O bagulho vai dar morte Se eu pegar o mic contigo Vai tomar no cumpa lá Boa Aí família, barulho que gostou Da reino do freestyle Tomar no Jedi Uuuu Barulho é no incidente Uuuuuuuu É no incidente Uuuu Jedi Porta, quase e vir Bóra no Putina Uuuu É isso É isso!